Aí galera, hoje tem live às 18 horas, cola no canal, vai ser muito legal. Hoje eu vou ativar aqui o Luffy Gear 5 e vou acabar com todos os meus inimigos no Bad Wars do Block Man Go. É isso aí, gente, deixa eu ver o Luffy Mod Gear 5 aqui e, mano, basicamente vou destruir todo mundo hoje no Bad Wars do Block Man Go, cara. Sério, vocês que eu acham ela muito bonitinha, cara, não sei por que eu não tava usando ela, véi. Pô, mano, querendo ou não, é o Luffy Gear 5, né, meu amigo? Então, tipo assim, cara, é muito zica do panto. Normalmente que eu tô com a minha armadura agora, é meio difícil de ver ela, mas assim, cara, ela é muito, muito top. Ah, cara, o cara do meu time tá fazendo aqui, véi. Meu Deus do céu, véi, não vai fazer essa parada não, que é muito feio, cara. Bom, tudo bem, galera, ó, o cara do vermelho aqui tá papando o kill, cama, né, mano, tudo mais. Só que eu sou o Luffy Gear 5, cara, então é basicamente isso, véi. O mais legal de tudo é que eu vou virar um Naruto com o Gear 5, que tem a armadura do Naruto. Pera aí, já vim aqui, boa, beleza, 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 matei esse cara. Tá, ok, galera, agora é uma parada meio complicada, mano. Que a gente vai ter que quebrar o Besidion do cara aqui na defesa dele, véi. Ah, eu tô pensando, como que eu vou fazer essa proeza? Ah, não, não tem. What? Por que que eu, sei lá, senti que tinha uma Besidion na defesa desse cara? Alguém, por favor, pode me explicar, cara? Literalmente, eu não sei o porquê, achei que tinha uma Besidion na defesa daqueles caras do azul, véi. What, bro? Tá, tudo bem, eu tô de Luffy Gear 5 e eu vou ganhar isso aqui, cara, com certeza. Mano, é muito poderoso, né, galera? Cê é louco, véi, é muito forte o Luffy Gear 5, cara. Pra quem não sabe o que é o Luffy, cara, do anime One Piece, né, E o Gear 5 é o modo que ele ativou, mano, muito insano, galera. Tipo, pra caramba, tá ligado? Tipo, um instinto superior do Gokuzão aí, tá ligado? Tipo, uma parada muito louca, mano. Tinha vindo pra cá. Quem assistiu One Piece, galera? Comenta aí, mano, tipo... Cara, assim, eu sei do Gear 5 porque eu vejo algumas cenas na internet e tal, Mas eu nunca vi One Piece. Tipo, já tentei assistir, mas, mano, me desanima quando tem mil episódios, tá ligado? Mas eu quero assistir, cara, eu quero assistir. Eu vou começar, eu tô achando assistir One Piece essa semana, tá? Eu prometo. Se esse vídeo que tiver muito like eu começo a assistir One Piece, cara, bora. Então você vai controlar se eu vou ver One Piece ou não, véi. Bom, vamos ativar aqui o modo Gear 5 velocidade, mano. Bora que bora. Vamos pegar esse cara aqui, ó. E aí, irmão, de buenas, mano. De buenas, de buenas, de buenas, de buenas. Boa, 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 boa. Matei o cara aqui, GGzinho. E tem outro do vermelho que tá aqui, guys. Então, é isso, mano. Acho que vai dar bom, mano. Vamos lá. E aí, parceiro, de boa? De boa? Hum, 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 tá bom. Ok, cara, ok, ok. Vai me jogar no Void, mas assim... É, né? Aqui é o Love Gear 5, parceiro. Não é qualquer um, não, tá? Bora aqui, galera. Vamos pegar esse cara. Uou, GG. Boa, vermelho eliminado. E... E tem um green aqui, mano. What the... Bro? Tá, ele usou teleporte. Ah, que filha de uma mãe, véi. Tá, beleza. Então, tranquilo, tranquilo. É, pra pegar dele, mano. Ah, lá, ó. Os dois tá aqui, véi. Filha da mãe, mano. Tá, beleza, guys. Vamos vir aqui? Ok, ok. Boa. Tá, não consegui derrubar nem nada, mas, mano, vou acabar esse momento aqui. Ah, tem aquele cara ali... Que dá pra eu fazer isso aqui, galera, ó. Em busca dele aqui, que eu vou conseguir os 5 barra Naruto. Pera aí, deixa eu vir aqui. Ok, ok. Ah, mano. Vai fazer torre, cara? Oh! É, sério, cara. Isso é muito irritante. Por que que esses caras ficam fazendo torre, véi? Assim, vocês não vão ganhar da gente nunca, tá ligado? Isso que é o mais louco de tudo. Volta aqui, ruim bloc. E aí, bro? Bro? Pera aí, galera. Vou tomar um pouquinho de velocidade, senão esses caras vão vir na torre da gente. Até amanhã, né? Ok. Tá, tem outro cara lá em cima. Mano, aquele lá vai ser chato de matar, porque tá lá em cima da torre ainda, cara. Mas somos o Left Gear 5, bro. A gente não desiste. Toma. Poder, 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 poder. Derrubei, derrubei, derrubei. E? 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 Oh! Olha lá a carinha do Gear 5 aqui. 102 estrelas. Tamo junto, galera. Conseguimos vencer aqui com o Gear 5. Mano, olha como chama a atenção a gente ser o Left Gear 5 aqui, cara. Cê é louco, galera. É muito, muito insano mesmo. Tipo, de verdade, é uma skin assim maravilhosa. Eu não me arrependo de ter comprado ela. Com certeza não, mano. O que que eu tô fazendo? Nossa, não girou, cara. Mas tá bom. Tudo bem, velho. Vamos ficar aqui em cima um pouquinho, pra usar na vida, né? As cagadas que a gente faz aqui. E, mano, eu já tipo, eu quis nascer com uma espada de diamante pra ficar bem apelão, cara. Juro. Bom, vamos que vamos se virar aqui. Que a gente, mano, é Left Gear 5, cara. Assim, não tem nem o que falar, velho. A gente vai ganhar essa partida. É impossível a gente perder, cara. Não, não dá. Tipo, nossa, eu ganhei essas três poções do jogo. Carambolas. Tá bom, bora que bora. A gente vem pra cá. Calma aí, guys. Eu preciso comprar uma picareta, mano. Isso sim. Tá bom, vai ter o que tem aqui. O que tem aqui, tá bom. Bora. Ok, mano. Eu tô com o Left Gear 5, mas pá de diamante. Galera, vocês acham que vocês ganham de mim? Não, é sim. É sério mesmo. Só uma pergunta boba mesmo, né? Pera aí, a gente vem pra cá. Pra cá. Opa, esse cara é forte, hein? Esse cara tanca um pouquinho, mas não é o suficiente ainda, mano. Não é. Não, 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 não. Pera aí, a gente vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Boa, galera. Comprei já uma picareta de diamante aqui. Buenas, no. Valeu. O cara usou a vara de pesca meio errada aí. Tá bom, mano. Tamo junto, tamo junto. Boa, 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 boa. Matamos aqui também. O outro acho que já foi também. Tá bom. Os caras fazendo torre. Deixa eles fazer torre. Deixa eles ser felizes, cara. É o único momento que eu acho que eles podem tentar ganhar da gente, né, mano? Eles acham que pode, né, aliás, né, tipo, ah, fazer torre e tudo mais. Mas, mano, não vai conseguir nunca. Uou. É, agora a gente vai ter que invocar um Luffy, mano, diferente, guys. Um Luffy, assim, eu acho que invisible, tá ligado, mano? Então, é basicamente isso, carinha. Bora, guys. Pera aí, time pra cá. Boa, ok. Calma, 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 calma. O cara do Google tá quebrando, mano. Ah! What? Mano, o próprio cara do time deles tava quebrando a cama. Tipo, doideira. Tá bom. Beleza, vamos lá. Ok, esse cara é um mato fácil. Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Boa, galera. Fechou. Ah, pera aí. Deixa eu tentar quebrar e tentar essa cama deles aqui. Vai, 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 vai. Boa, quebrei uma defesa de diamante. Diamante, eu preciso de... Ok, falou. Beleza, tem esse cara aqui. Não, 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 não. Não, 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 velho. Que ódio, cara. Todo mundo faz torre quando me vê. Será que o Luffy Moto KV 5 quer dar OP? Bom, vamos que vamos. Let's go, guys. A gente não pode desanimar, mano. Corre, pô, chatonildo, mano. De verdade mesmo, velho. Esses caras são muito chatos. Pera aí, deixa eu matar esse cara aqui. Aí, outro que vai fugir também, provavelmente, né? Então, bora que bora. Deixa eu vir aqui, ó. Tem dois aqui, ó. Ó, falou, falou, falou. Falou, boa. Beleza, quase matei um aqui. Matei aqui, boa. Azul eliminado com sucesso, guys. Tranquilo, green é do meu time. Yellow não, mano. Yellow não é do meu time. Puts, caíram, vai. Ai, tô tentando, mano. Tô tentando. Tentando buscar os caras aqui. Os chefes aqui da parada, mano, Andrew. Tá, ok. Beleza. Gente, tá bom. Cadê o cara que vocês... Tava atacando as paradas aqui, mano. O cara teleportou? Meu Deus. Tá, ok, então. Bora, vamos vir aqui. Fechou. Mano, eu vou ter uma posição de velocidade de novo pra gente buscar esses caras mais rápido, guys. Eu tô assim, gear 5, né, mano? Furioso. Furiosers. Tá, é. Obviamente, tá em cima de uma torre. Tá, tem nó. Meu amigo do céu. Vamos que vamos, mano. Esse cara agora vai ficar por rindinho, né? É, agora é tenso. Tá, fechou, guys. Vamos lá. Acho que a gente consegue cair aqui. Boa. Calma aí. Eu quero ver se pode tá esse cara. Eu vou bater nele, ó. É, GG. Deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Com bloco na mão, né? O cara com bloco na mão, cara. Que engraçado, né? Que engraçado. Left gear 5 aqui dando problema pra esses caras, mano. Ah, pera, 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 pera. Comprei bloco pra caramba. Tá, mano. Cadê os outros, velho? Falta dois vermelhos, né? É, dois vermelhos. Um ali, ó. Bora lá, guys. Um ali. E o outro tá lá. What the, bro? Tá. Ok. Calma aí. Deixa eu jogar aqui. Não, 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 não. Peraí. Não. Ah, que droga, velho. Tá. Boa, beleza. Ok, já tô aqui. Cheguei aqui no recinto, cara. Praticamente tô aqui infiltrado. E... E vou tentar pegar esse cara. Boa. Nossa, que dano que eu dei nele. Tá, beleza. É bom ele sobreviver, mano. Se não sobreviver... É, não sobreviveu. Sobreviveu? Mentira. Mentira, mano. Falou pra você, cara. Ah, ele tem plataforma. É óbvio que ele tem plataforma, né? É, obviamente. Bora. Calma aí. Pera. Matei. Acabou. Vermelho já era, mano. Falta os yellow. Caramba, que partidinha ranqueada tenso, viu? Mas ainda bem que eu tenho a força do gear 5 do left. Ó, achei outro aqui, guys. Achei outro aqui. Bora. Vamos nele. Bora aqui. Bora, bora, bora. Não adianta dançar, não, parceiro. Não adianta. Ah, mano. Já fui, viu? O cara nem deu tempo. Tá bom. Eu vou tomar uma passada de super pulo aqui. E eu busco esse cara, velho. Tá ligado? Pera aí. Calma aí. Boa. Ok. Pera. Isso aqui é difícil de aumentar aqui, tá ligado? Poinho aqui, tá trampando tudo. Boa. Ok, pulou. Beleza, vamos ver. Ahn... No máximo... É, o parapente dele não ia chegar tão longe, cara. Pera aí. Bora. Beleza. Calma. É, irmão. Ou você vem PVP ou você não vem, mano. Porque você não ia conseguir fugir do que eu ir super pulo, super velocidade, nunca na sua vida, cara. Boa, galera. Falta um. Opa, ganhei várias coisas aqui, mano. Ah, que ele tem dragão, porque os caras subir torre, né? É aquele pique, né, mano? É aquele pique. É aquele pique atrás do maluco, tá? Tudo bem. Vamos, 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 vamos. Vai dar bom. Vamos, tá bom. Tá bom. Pera aí. Tá onde? Calabazul. Uba. 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 Pera aí. Bora, bora, bora. Se ele subir torre, ia ser um jeito de pegar ele. Bora, galera. Um. Caramba, é tão rápido isso aqui que eu, às vezes, até perco o controle. Tá, vamos pegar esse cara aqui. Pera, pera. Ok. Boa. Você me explodiu e se explodiu, cara. Não sei se você percebeu isso. Tá, beleza, galera. Eu vou ficar aqui, ó. Porque eu vou comprar aqui um TNT. TNTzinha. Mario Tildas, né? E beleza, mano. Caramba, que partida longa, mano. Pô, juro. Tô tudo. Pera aí. Boa. Joguei. Derrubei, galera. Derrubei, derrubei. Boa. Se é que tem parapente, é pra ter. Boa. Não tem. Ha. GG, guys. Literalmente Love Gear 5 aqui. Duas camas, duas kills. É muito OP, cara.